O que vocês acham? Desenhei um monte de coisa de aula Então vamos começar com Deixa a bola aí Eu vou mesmo Eu vou fazer um fio É gol, é gol, é gol Três habilidades, um lápis Caneta Apontador E borracha Então vamos começar com o ovo Ele vai desistir, quer ver? Apontando o nosso lápis E se ele ficar parecido, ele vai... Ah, não, não desiste Que sorte Bem afiado Se você tomar gol, sou eu Você abre Vamos começar, vou mostrar pra vocês Primeiro passo Ele é mó ruim, né? Você pega Nossa Um quadrado Você tem que apertar duas vezes em X e virar no gol Um quadrado Perfeitíssimo E vem aqui em cima Ah, eu deboli o cara Assim 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 Pega aqui Normalmente vai ficar assim Depois você vem e fecha as laterais Vai ficar perfeitinho assim Minha vez Minha vez Minha vez Você vai tirar Vou Minha vez Minha vez Minha vez Só fica mais limpa Ele é mó Proveio Ó Pra gente pode fazer Oito a dois Oito a dois Ficou legal? Agora Para o próximo passo Dois A gente vai desenhar Um Paralelepipedo Vamos lá Quase a mesma coisa Só que você vai Pegar E assim E assim Só um pouquinho mais pra cima Gente E vem fechar assim Um pra cima E um pra baixo Mas não tão assim Depois você vai pegar Dessa parte Deixar Fazer outra Aqui embaixo E vai ficar E você vai fazer A mesma coisa Fechar as Laterais Está pronto O nosso Paralelepipedo Esse não ficou tão Realista Gente Não é porque Eu tô segurando a câmera Eu tô segurando a câmera Se vocês não perceberam E não dá pra não fazer Desenhar Ao mesmo tempo E agora Eu vou fazer Um triângulo Muito bonito E aí Vamos pra outra Você vai pegar Fazer assim Um triângulo Triângulo Me obedeça Assim E vai pegar Desse daqui Fazer assim Deixar assim Deixar assim Pegar isso daqui Fazer E pegar Assim Daqui Golaço Não Só olha Na caixa Sertinho Ficou bonito Esse Pega Esse Golaço Ah não Não vai Ai gente Eu fiz um pouquinho Errado Pera aí Vou Pagar A borracha Ai Eu tomo Uh Sua sorte Se você tomar Minha 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 Olha Ai Aí Aparei Seis Daqui Ah Esse Você Miu Ah Meu vai ficar normalmente assim né gente e eu vou pegar e apontar mais um pouquinho tá gente, pera aí eu tô apontando ah, já era ainda tomou eu vou tentar será que eu consigo fazer? dois ah, que esperto ele pulou, já era também já apontei tá bem apontado mas vamos tentar chamar ele pra aula do jogo ele vai ficar normalmente assim ah, ele é veterano também né a gente não é veterano e a gente vai pegar essa parte que a gente fez assim pegar, puxar, puxar e essa parte que a gente fez vai fazer assim e assim então a gente pega essa pera aí gente, rapidinho tá bom e vai ficar assim então a gente vai fazer fraco, 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 fraco bem fraquinho só que bem e vai fazer aqui forte ele desistiu ele desistiu porque ele é e aqui pera aí ah não que eu consegui chamar ele de novo e vai fazer assim eu pedi levantes ele aceitou levantes ele aceitou ele aceitou mas ele já começou a votar no gol forte lembra nossa ele não cabe nem mim ele não deve cabra forte gente tá doendo de segurar então vou vamos lá vai ficando assim né gente como vocês estão vendo forte fraco e não pode descer muito gente ai mudiu mudiu e não pode descer muito mas olha o que eu vi olha o que eu vi forte fraco acabamos nosso triângulo olha a técnica pra você não tomar gol ah tomei então gente espero muito que vocês tenham gostado já deixo seu like ah não você é muito ruim ele errou e eu errei é o cubo era assim olha colasso 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 é o Brasil é gol hoje tem Brasil vocês saberem é Brasil Brasil é Brasil é Brasil é Brasil é Brasil é Brasil e pegar a caneta preta tem que ser preta ah ele vai fazer igual assim só acho que ele errou e vai fazer assim não é vai ter molhado eu falei mandaram a grácia tem de sessenta ai meu Deus vai ah como ele chutou ai ai vai 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 pra ali e ia ficar assim oh ai morreu dá pra entrar dentro aa morreu ai e agora minha mão é ficoiverso não ficou muito realista então já deixe seu like se inscreve no canal compartilhe Eu não sei se não. Bye, bye, galera. Fui. Eu não sei se não.